Música Vamos lá para Alecrim, Baraunas, rola a bola no estádio Linho do Periquito Aí vem o Baraunas, tentando chegar na área de ataque do Alecrim Que bola vai marcar Rodrigues, salva o Periquito Primeiro lance de perigo do Baraunas Lá vem o Baraunas, Carlinhos, Binho, voltou para Carlinhos, batão pela linha de fundo O Alecrim tem que acordar Robertinho tem que sair, o Alecrim para o jogo Que bola para o Elton, Robertinho vai fazer pela linha de fundo Que é isso, Robertinho, vamos calibrar esse pé garoto Aí vem o Baraunas, furou o Moneco, vai marcar a bola, vai entrando Gol do Baraunas, Carlinhos abre o placar Alecrim 0, Baraunas 1 Falta para o Alecrim, cobra Rui, cabeção na bola Bola para a área, tira Érico de qualquer maneira Ah, vem o Alecrim novamente, que bola para o Moneco na direita Vai cruzar, cruzou Felipe Moreira pela linha de fundo A bola insiste em não entrar A Baraunas, Clayton retomando o ataque Alecrim mais uma vez Rico, cruzamento, a bola vai para o segundo pau Escorou Marcinho para trás, vai marcar o Robertinho Faltou força no arremate Tem que ser com mais força, Robertinho Segue o Baraunas 1x0 Aí vem mais uma vez o Alecrim com o Rico Trouxe para o Moneco, Moneco achou ali o Clayton Que bola, tira a defesa, mas sobrou para o Robertinho Vai entrar na área em profundidade, cruzamento Afasta a zaga do Baraunas Baraunas, Rui Cabeção recebe Levanta a cabeça O Alecrim tem que ir para cima Voltando para o Robertinho Lá vai o garotinho pela meia cancha Achou ali o Felipe Moreira Passou para o Rico Chutou em cima da defesa Mas o Rico insiste É guerreiro esse atacante Érico salva, é impressionante o Érico Dentro da área do Baraunas Bola levantada Érico Pressiona o time Perequito Érico salva mais uma Fechadinho, fechadinho O Baraunas não dá espaço para o Verdão Marcinho voltando para o Bruno Recife Alain Levanta a cabeça Alain Foi isso que ele fez Lançamento para o Clayton Deixou bonito O defensor para trás Clayton na linha de fundo Vai pintar o cruzamento Cruzou o Rico Passou pela bola Passou para o Felipe Moreira Gol É do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão Felipe Moreira é o nome da fera Camisa número 9 para ele É o empate do Alecrim aqui no Ninho do Periquito Agora Alecrim 1 Baraunas também 1 Escanteio cobrado Clayton jogou na área Subiu o Alain Dividiu com o goleiro Sobra para o Rico É Macatira Defesa para o Recife Gol É do Verdão, é do Verdão, é do Verdão Virada, virada no Ninho do Periquito Bruno Recife marca mais um no campeonato estadual Alecrim 2 Para a Unas Para a Unas Em cima da equipe do Baraunas Quer o terceiro Robertinho recebeu na ponta direita Encontrou o Felipe Moreira Vai marcar Bateu Pela linha de fundo Foi infeliz o Felipe Moreira Quase, quase o terceiro do Verdão Sai para o ataque o time do Alecrim A bola sobrando ali para o Robertinho Vai para cima da defesa Passou do primeiro Vai em velocidade, cruzamento Olha o Rico Vai marcar GOOOOOOOL RICO 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 Só faltava ele marcar É o terceiro do Alecrim 3 a 1 no Baraunas Que segundo tempo do time de Nacinho Mendes Lá vem com o Maneco Maneco para o Rico Rico para o Clayton Que tabelinha esperta Lá vai Rico Pela ponta direita Em velocidade Este garoto corre De mais bola Para Felipe Moreira Que furada A bola vai sobrando Meu Deus Que que é isso Felipe Moreira Primeiro ele furou Vamos ver aqui no replay Primeiro ele furou Depois ele tentou Dar de calcanhar Ali para o jogador Que era o Robertinho Mas não se entenderam Vamos para o jogo Falta para o Baraunas E cobrou Errado Lá vem o time Periquito Robertinho Porrico Em velocidade Vai marcar o quarto Desarmado Que contra-ataque Perigosíssimo Do Periquito Meteu ali mais uma vez Para o Carlinhos Cruzamento A maior passa Ponta de extensão Da grande área Mas sobrou para o Vinícius Na ponta esquerda Um balaço Gol Do Baraunas Vinícius O estreante Da noite Diminui Para o time De Mossoró Alecrim Três Baraunas Dois Fim de jogo Fim de papo Primeira vitória Do time Periquito Nessa Copa RN Fim de papo 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 Fim de papo